Fala galera, aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire nesse vídeo Tem muita novidade, só espero que você deixe seu like Se você for novo, se inscreve no canal, não esquece De me seguir no Instagram, que é robaveni, underline mods, lá eu trago mais novidades pra vocês E agora sim, vamos pro vídeo E galera, eu tô regravando o vídeo, tinha gravado tudo aí Não salvou, aí agora eu vou ter que recomeçar o vídeo Mas não tem problema galera, vamos lá Escolha dos Titãs, esse daí é o novo Escolha Royale Que chegou hoje aqui no Free Fire Acho que foi um dos primeiros servidores a trazer o Brasil Porque tem servidor que não trouxe, ainda não chegou Aparentemente vai ser padronizado, né, cada servidor vai fazer a mesma coisa Esse Escolha Royale começou, mas olha, tem tempo de sobra aí pra querer girar ele Porque vai ter 30 dias galera, assim, tem um mês ainda pra esse Escolha Royale sair Vai demorar bastante, já que é pra parceria, né, já que é especial, né É um Escolha Royale especial e acaba demorando mais E aí eu girei e esqueci que pode ser que tenha desconto no Escolha Royale E aí eu fiquei muito triste porque eu tinha esquecido disso galera Aí eu já tinha girado lá, mas aí eu vou esperar Vai que tem algum desconto, né, são 30 dias, então tudo pode acontecer E aí tá o pacote galera, falaram que os pacotes aí tá bem simples Mas é o que é galera, no anime é desse jeito, assim, os pacotes, né, as roupas pelo menos Eu acho que é, né, pacote lendário, hein, o pacote tropa de exploração Em falar nisso, tem outros itens aí também nesse Escolha Royale Que é a camiseta, né, essa camiseta aí, ela é bem antiga aí no jogo Pode ser que seja até rara aí no jogo Bem antiga mesmo, hein E também tem a grosa dos grafiteiros É um dos itens principais desse Escolha Royale também Até que os itens não estão ruins, galera Pelo menos não tem caixa aí, né Chegou também o pacote tropa de exploração feminino Com acesso antecipado Então tá de 1.499 diamantes pra 999 diamantes É meio caro, né Mas eu acho que tem até como conseguir cupom de desconto Que fica mais barato também Mas tá aí galera, faz um bom tempo, hein Faz muito tempo, na verdade, que a Garena não fica trazendo As skins novas direto na loja Só os pacotes de personagem, né Mas de roupa, sim, eles trazerem principalmente uma parceria direto na loja Pensei que seria tipo caixa, ou web-evento, ou royale, qualquer coisa assim Mas não diretamente na loja Eu acho que seria interessante se esses pacotes tropa de exploração fossem um só Unissex, entendeu Já que as roupas são parecidas, então Poderia, sei lá, ser unissex Aí você poderia usar em qualquer um Do que comprar tudo separado Então, alguns servidores já estão divulgando essa imagem, galera Da nova parceria, né E com as mudanças que vão ter nessa mini atualização, galera Me enganei, né Achei que fosse hoje Mas então, as mudanças são aquelas que eu falei, né Novo lobby O avião tá na temática também Tem o airdrop e algumas outras coisas no mapa Também tem a tela de carregamento Acho que vai ter música também, galera Se não me engano tem música também Da parceria aí no jogo Talvez adicione mais algumas coisas nessa mini atualização, tá galera E ali, né, ali em cima Como vocês podem ver, tá escrito 12 de março, né Errei por um dia Falei que era 11, né Mas vai ser amanhã, dia 12, tá galera Provavelmente quando você entrar no jogo Amanhã já vai tá tudo certinho Tem uma árvore do lobby vazada aí nos arquivos do jogo Aparentemente da parceria, né Então talvez tenha sim a árvore do lobby aí No evento, tá Que é a caveira gigante Ó, a descrição é Os titãs se aproximam Quem você será nesta batalha? A presa ou o predador? Já vi gente comentando que não tem a ver Essa árvore do lobby com o anime, né Então eu imagino assim que não seja essa textura Da árvore do lobby, se caso tiver, né Talvez tenha alguma textura dela Nos arquivos do jogo Que vai ser adicionado amanhã Se tiver árvore do lobby, aí vai ser adicionado amanhã, tá Galera Mas pode ser que venha a árvore do lobby, né Que tenha, na verdade E que não venha no evento A Garena já fez isso algumas vezes Já que teve árvore do lobby recentemente Aí eles podem assim, tirar Mas vamos ver, hein Vou mostrar só algumas coisas que eu não tinha mostrado pra vocês Tem novas caixas, tá Essas novas caixas aí que fazem parte da parceria Uma provavelmente é do Chamar de Volta Aquela lá que vem 20 mil diamantes Se eu conseguir encontrar uma imagem da caixa aberta, tá E aí eu mostro pra vocês E a outra caixa ainda a gente não sabe o que que é, tá Mas provavelmente alguns itens da parceria Depois que, sabe Depois que acaba o evento Aí volta tudo em caixa Então, bem provável Mas então Tem algumas máscaras que eu não mostrei pra vocês ainda Essas máscaras aí Bem estranhas, né Galera É, eu sei A parceria aí Aparentemente tem bem pouco item É, parece que vai ser uma das Bem pequenas mesmo, hein Galera Mas mesmo assim vai ter um evento grande Pra pouca coisa, né Tem também Essa outra máscara Tem essas outras duas, galera Que essas outras duas Eu imagino que venha junto com o pacote De personagem, tá Porque tem dois conjuntos completos de personagem Que tem do titã encoraçado E também do titã de ataque, né Como vocês podem ver É o mesmo rosto Então o pacote Provavelmente vem com a máscara separada E com o pacote completo junto Não posso deixar de comentar Amanhã, é claro Sobre os novos pacotes angelicais Eles vão estar aí disponíveis no jogo, tá A Garena não deixou muito claro O evento que vai estar esses pacotes angelicais Mas, é Foi vazado aí É, um web-evento Que é o Caça aos Prêmios, né Galera Esse evento aí Que vai estar os novos pacotes angelicais Não sei se os dois vão estar nos itens principais Ou se os dois vão estar É, sei lá Naqueles prêmios secundários Sabe Que você tem que conseguir ir só girando Mas eu imagino que Vai ficar naquela meta de tokens, né Que são cinco tokens Ou vem pro torre de tokens Ou vem pro Caça aos Prêmios, tá Que é o mesmo evento, né Só que a diferença é que um tá no web-evento O outro tá dentro do jogo Então, galera Vou mostrar algumas skins aí Possivelmente pra Loja Misteriosa Caso não tenha aí É, relação com a parceria Essa Loja Misteriosa E caso não tenha Loja Misteriosa Também tem algumas outras lojas Que podem ainda chegar esse mês E uma delas pode vir com o passe, né E a data também, né Tem bastante coisa Então, ó As skins, galera Tem essas skins aí de vaqueiros Eu não sei porquê Mas já que é um São um par aí Que tem o mesmo tema Então eu vou mostrar aí pra vocês Essas skins aí Elas saíram Se eu não me engano Dos arquivos do jogo Tava no servidor avançado Aí atualizou o jogo E eles já não estão mais no jogo, sabe Então talvez nessa minha atualização Se eles chegarem Ó, possibilidade de Loja Misteriosa Também tem esses pacotes serpente Né, bem difícil ser Mas esses pacotes serpentes aí Também pode ser, né Já que teve evento cobra E agora vem serpente também Então esses 10 são as possibilidades E aqueles pacotes também Dos titãs Que eu falei pra vocês Tem essa possibilidade Só que agora tá bem curta A possibilidade, né Já chegou dois pacotes assim De uma vez Hoje que nem começou o evento ainda Imagina depois aí É onde as skins virão Tem aquelas skins de Páscoa Também, galera Vai que, né Assim, é bem difícil Mas vai que vem Essas skins também Até porque a Páscoa Vai tá muito perto De quando a Loja Misteriosa Chegar, tá Então, ó Tem essa possibilidade também De uma Loja Misteriosa aí Ou uma Loja de Descontos De Páscoa Outras lojas aí Que podem chegar esse mês Inclusive com Páscoa É a Roda do Desconto, né Uma loja Assim, muito boa Que você pode conseguir Por nove diamantes aí Ou Páscoa de Elite, né É praticamente de graça Nove diamantes, né Tem essa possibilidade, né Já faz um bom tempo Que não vem a Roda do Desconto Então, fiquem atentos aí Que pode ser essa daí Tem o Food Truck O Food Truck, ele veio mês passado, né Mas é uma loja Que volta com muita frequência Então, pode ser que ele volte aí Todo mês mesmo Então, também tem essa possibilidade De ser Food Truck Então, essas daí Essas daí são as previsões aí Pra esse mês Das lojas de desconto Até porque Veio bastante supermercado Já veio mês passado Outras lojas aí Também veio Recentemente Então, elas não vêm Todo mês, né Ou pode ser que venha Uma loja de desconto nova Acho bem difícil Mas quem sabe, né Então, eu tenho três datas Aqui pra vocês Pra vir Esse passe barato Claro, ele não foi confirmado Ainda mais Como passe barato Tá vindo todo mês Então, a data prevista É lá pro dia 19 Que vai ser numa Sexta-feira Só que ainda tá muito cedo Ainda pra terminar o mês Então, pode ser dia 23 Que é numa terça-feira também Ou dia 25 Que são os últimos Sete dias do mês, tá Que contando com dia 25 É 26, 27, 28, 29, 30 E 31 Que é o último dia do mês Dá sete dias certinho Então, pode ser Essas três datas Eu confio mais no dia 23, tá Ou dia 25 Que eles, né Claro, eles colocam só no final mesmo Do mês Passe barato Só relembrando aí pra vocês De próximo Arma Royale A possibilidade é dessa skin aí Da M14 de Páscoa, tá Os outros servidores vão trazer essa daí Inclusive, já tem um que já trouxe Essa daí Então, é bem provável Daqui uns sete dias Eu acho que vai atualizar o Arma Royale Então, bem provável que seja essa daí Também o Diamante Royale Lembrando pra vocês Tem esses dois pacotes Pra possibilidade de Diamante Royale Mais provável que a feminina Já que a feminina Tava vindo bastante Aquela skin de arma Da M1014, galera Do Do Attack on Titan, né É bem provável que venha Pra web evento Ou talvez Um Escolha Royale também Ou alguma outra coisa Paga aí no jogo Que não seja Arma Royale Porque Arma Royale Acho que eles sairiam perdendo, né E não foi encontrado Nenhum ticket especial Do Attack on Titan Pra colocar no Arma Royale Então é bem provável Que a Arma Royale Não é Pra terminar Vou deixar aí a música Que encontraram Nos arquivos do jogo Da parceria aí Com o Free Fire Que provavelmente Vai ser adicionado amanhã também Do Attack on Titan Transcrição e Legendas Pedro Negri